Maranata pessoal e aí galerinha do canal coisa de um desbravador hoje estou aqui para vocês aqui fazendo um vídeo aqui para vocês aqui que vai ajudar muito 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 mesmo na especialidade de felinos lá tem uma história que vocês precisam saber e contar essa história na classe de felinos na especialidade de felinos aí eu confundi o clássico especialidade também estou gravando esse vídeo aí são seis horas da manhã acabei de acordar aí e os pensamentos ainda estão colando no lugar ainda e eu quero dizer uma coisa para vocês é que estou muito feliz é que ontem hoje foi aniversário do canal não sei se muitos sabem é o meu canal foi feito dia 15 não aliás dia 16 de janeiro de 2015 então ontem comemorou três anos de canal e o meu canal esse canal aí coisa do provador oficial ele tem três anos só que eu de youtuber já tive outro canal há uns tempos atrás e esse canal durou mais ou menos seis anos só que eu não tenho muita repercussão assim que nem o nosso canal tá tá tendo agora né e eu queria saber se vocês gostariam de ver alguns vídeos esse canal antigo que nem não é de provador é de outras coisas que eu estou sendo se vocês gostariam de ver esses vídeos algum desses vídeos nesse canal aqui que tem bastante ação exatamente teve vídeo 700 900 e aí eu queria saber se vocês gostariam de ver esses vídeos da época nem eu era de provador e muito menos adventista só que os vídeos engraçados de uma ouro e tudo mais assim então vídeo mágica assim então eu gostaria de saber se vocês querem ver esses vídeos aqui no canal porque quem manda aqui no canal que é vocês vocês quiserem ver os vídeos eu posso ver vocês aí daqui a um tempo e vocês vão estar acompanhando mas vamos lá então para a história a história de Andróclis e o leão Andróclis era um escravo na Roma antiga e ele escapou fugiu do senhor dele que naquele tempo os escravos tinham seus senhores e tinha que fazer suas obrigações e ele escapou do seu senhor e fugiu para uma floresta muito longe de muitos quilômetros e aí ele encontra uma caverna e nessa caverna ele estava cansado deitou dormiu e aí quando ele acordou acordou super assustado assim que ele pá na frente dele assim um leão e aí falou agora eu tô tô morto né um leão na minha frente só que ele viu que o leão não queria comer ele que o leão e foi ver o leão estava com espinho muito grande na pata e aquele espinho estava incomodando ele e aí Andróclis num ato de amor foi lá tirou aquele espinho do leão e o leão ficou muito feliz que sarou a dor dele que estava sentindo é lambeu muito Andróclis e esse cara amigo e esse cara muitos anos juntos muitos anos juntos mesmo só que aí os soldados lá de Roma desse senhor aí acharam Andróclis na caverna e aí levaram Andróclis pro leão pro senhor de novo só que lá tinha uma lei que se um senhor perdesse um escravo e esse escravo fosse achado novamente ele esse escravo era levado uma arena nessa arena ele era devorado por leões e aí Andróclis pensou com ele nossa o meu melhor amigo foi um leão e agora eu vou ser devorado por um leão e aí começou a ouvir os rugidos do leão assim tudo mais assim já começou a ficar apavorado que ele sabia que ele ia ser morto que não tem como escapar daquela arena e assim que as portas se abriram o leão saiu aquele leão não atacou e aquele leão chegou perto dele e começou a lamber ele e aí Andróclis percebeu que aquele leão era o leão que ele tinha salvo algum tempo atrás e aí o povo ficou sem entender o que estava acontecendo Andróclis fazendo carinho no leão o leão fazendo carinho no Andróclis e aí o povo ficou sem entender e aí Andróclis explicou o que tinha acontecido e aí esse laço de amizade que eles tiveram assim que isso é um laço de amizade uma amizade verdadeira entre um animal e um homem e aí o povo se emocionou ficou comovido com a história e aí o senhor daquele escravo resolveu libertá-lo e deu o leão de presente para ele e isso é uma história que a gente pode tirar uma coisa muito boa para a gente né porque é difícil ver uma coisa nos dias de hoje e pelo que conta o relato essa história sim é uma história verdadeira e lá em Roma tem uma estátua de Andróclis e o leão e vou estar postando a imagem da estátua para vocês verem aí se vocês quiserem saber mais sobre essa história vocês podem pesquisar aí no Google e eu vou deixar também na descrição do vídeo a história de Andróclis e o leão então isso aí vai te ajudar muito na especialidade de felinos que você tem que saber essa história e também vou deixar um verso bíblico aí falando sobre amizade também e aí pessoal obrigado nesses três anos de canal que a gente tem estou feliz por estar aqui amanhã dia 18 vai ser nossa primeira live do canal e eu estou realmente nervoso que é a primeira live que eu vou fazer no canal e eu quero muito contar com a participação de vocês e estou super animado, super empolgado então fica aí até o próximo vídeo do canal coisas de um desbravador oficial Maranata!